Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico e interessante. Será que você pode ter um parto normal depois de uma cesárea? Antes de começarmos o vídeo, não esqueçam de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana. Não esqueçam de me seguir no TikTok e Instagram, arroba Dr. Pedro Caron, que lá eu falo da minha rotina médica e posto alguns outros conteúdos bem interessantes. Falando então do parto normal e da cesárea. Bom, só para exemplificar, o parto normal é aquele parto que existe desde a época milenar e que os bebês nascem pela região vaginal da mãe, a princípio sem problema nenhum. A cesárea, um pouco mais recente, é quando por algum motivo existe uma indicação para você fazer o procedimento e retirar o bebê pela via abdominal. Então faz um corte transverso na barriga da mãe. O nome da cicatriz, a gente fala que é a incisão de fun steel. Então faz um corte que fica escondido dentro do biquíni. Ah, Dr. Pedro, eu tenho medo de fazer um corte na minha barriga, no meio da barriga. Então, como eu falei, meninas, faz um corte transversal, então, no sentido da barriga e daí, quando você vai para a praia, por exemplo, ou usa uma calcinha, a própria calcinha, o biquíni tampa, não aparece nada. Então não é um corte perpendicular que aparece na sua pele, tá bom? Para realizar uma cesárea, existem indicações precisas por um sofrimento fetal ou uma parada secundária da descida, o bebê não consegue nascer lá embaixo porque é muito grande ou a mulher não tem dilatação, tem várias situações, tá? O que que acontece? Muitas pacientes se perguntam, nossa, Dr. Pedro, o meu primeiro parto foi de cesárea porque o bebê fez cocô na barriga, alguma coisa. E agora, eu posso ter um parto normal? E a resposta é, se você teve uma cesárea somente, você pode, sim, ter um parto normal. Nossa, mas por que o primeiro não foi cesárea? Será que depois não é sempre cesárea? Sim, doutor? Então, meninas, o que que é avaliado? Por que que a cesárea pode ser um fator impeditivo? Nós já vamos comentar disso, mas, de maneira geral, se o teu útero tem uma função contrátil boa, ele consegue contrair para que o bebê continue descendo, você não tem contraindicação ao parto normal. Quando você faz uma cesárea, essa contratilidade uterina não é afetada ou muito afetada. E com isso, você tem contração suficiente para ter um bebê na cena de parto normal. Claro, sempre respeitando situações como o porquê foi cesárea a primeira vez, se teve algum problema com questão de dilatação do colo ou parada secundária da descida do bebê. Mas, via de regra, é super possível, sim, a paciente que já teve uma cesárea nascer de parto normal. Tá, doutor Pedro, eu entendi, mas e se for duas cesáreas? Nesse caso, muda um pouco a situação, meninas, porque qual que é o ponto na questão da cesárea? À medida que você faz cesárea no útero da mulher, o segmento do útero, a musculatura, tudo, fica cada vez mais fina. E aí, aquela contratilidade, a contração uterina, fica mais fraca. E com isso, com o segmento mais fino, à medida que o útero tenta contrair, existe um aumento de risco de rotura uterina. Nossa, Pedro, o que é a rotura uterina? É quando está tudo bem, a gestante está lá, ela começa a entrar em trabalho de parto, o útero vai contrair e existe a chance de rasgar o útero, isso dentro da barriga, não acontecendo nada, e o bebê ir para a barriga da mãe, tipo, ficar em contato com as alças intestinais, com a bexiga. Nesse caso, é óbvio, choque materno, porque abriu o útero e começou a sangrar dentro da própria barriga da mãe, e o bebê morre porque ele descola da paciência e vai para dentro da cavidade abdominal da mãe. Então, à medida que você tem duas cesáreas ou mais, existe uma maior chance de acontecer uma rotura uterina. Ah, e quanto que é a chance, doutor Pedro? Quando você tem duas cesáreas, existe um nome chamado iterativa para esse tipo de situação, ou quando é duas cesáreas ou mais, a chance de rotura é de 1 a 2%. Você pode pensar, ah, não é muito. É, mas se acontece, aí é uma situação um pouco mais complicada, né, meninas? Quando você tem três cesáreas, essa chance já aumenta para quase 10% e quatro, cinco cesáreas cada vez mais. Ah, mas doutor Pedro, então tem o número máximo de cesáreas? Na verdade, não tem, meninas. Não existe um número limite, mas à medida que você faz uma cesárea, fica cada vez mais complicado para o seu obstetra que lhe operar de volta, porque quantidade de aderências, né, então as suas vísceras grudadas uma na outra, chance de lesão de bexiga, chance de lesão de intestino, de fato não existe um número mágico para três, quatro cesáreas. Tem paciente que já teve cinco cesáreas, cada cesárea que você tem aumenta o risco, sim, de uma rotura uterina, de comorbidades, questão da própria cirurgia ter alguma intercorrência, tá bom? Mas lembre-se então, meninas, respondendo a pergunta, se você teve apenas uma cesárea, é possível sim o seu bebê nascer de parto normal sem nenhuma contraindicação. Duas cesáreas ou mais tem que ser avaliado cada caso com seu obstetra, mas na maioria esmagadora das vezes é optado por cesárea pelo risco de rotura uterina. Foi? Agora que vocês estão sabendo tudo sobre parto normal, quanto que pode em relação à cesárea, deixe um comentário aqui se ficou alguma dúvida. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e TikTok, arroba Dr. Pedro Caron, lá eu posto minha rotina médica do dia a dia e vários vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo. Toca o sininho também para esse vídeo e receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana. Um abraço a todos. Tchau.